Transcrição e Legendas Pedro Ribeirão Perú, 1979, México, 1983, Brasil, 1987, Venezuela, 1991, Uruguai, 1996, Argentina, 1999, México, 2003, Chile, 2007, Argentina, 2011, Brasil! Música 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 ¡México! ¡Bienvenidos a México! Música 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 O nome é Víctor Wolken. Bem-vindos, irmãs mexicanos. Bem-vindos, irmãs mexicanos. Bem-vindos a todos. Bem-vindos, irmãs mexicanos. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos. Bem-vindos! Bem-vindos, com muita força, bem-vindos ao Brasil, bem-vindos ao Macaviar, bem-vindos, bem-vindos. Bem-vindos, com muita força. Meu anjo, eu quero ouvir Eu sinto os meus riscos que falam nos meus braços Pertone de jazoo Chegou o meu braço O amor que não é brincadeira Pegou o que deu o maço Não sou do meu braço Vem trazer levando a pereira Veja, veja Hoje estão os aplausos para o México Aplausos Uma grande delegação do México Vem trazer levando a pereira Veja, veja E levando a pereira Levanta a pereira Veja, veja Levanta a pereira E agora vamos receber a delegação de Panamá! 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 E agora vamos receber